E quando você toca em mim Ah, ah, eu fico toda molhada Te juro, fico logo a pinta Ah, ah, eu fico arrepiada Socorro! Socorro! Carícia! 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 É carícia! Só você sabe me fazer mulher Só você faz tudo o que eu quiser Só você entende o meu coração Enche o meu corpo de tesão Vem, amor, pra mim Que eu estou aqui A te esperar Ontem sonhei com você Estava no quarto tão só Estava tão linda Vestida naquele vento só Enchei minha boca de mel Pensando só em você Amor, eu te quero Preciso desse teu prazer E quando você toca em mim Ah, 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 eu fico toda molhada Te juro, fico logo a pinta Ah, ah, eu fico arrepiada E quando você toca em mim Ah, ah, eu fico toda molhada Te juro, fico logo a pinta Ah, ah, eu fico arrepiada Carícia 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 Só você sabe me fazer mulher Só você faz tudo o que eu quiser Só você entende o meu coração Enche o meu corpo de tesão Vem amor pra mim Que eu estou aqui a te esperar Ontem sonhei com você Estava no quarto tão só Estava tão linda Bastida naquele meio idói Enche minha boca de mel Pensando só em você Amor eu te quero Preciso desse teu prazer E quando você toca em mim Ah, ah, ah Eu fico toda molhada Te juro fico logo afim Ah, ah, ah Eu fico com a enviada E quando você toca em mim Ah, ah, ah Eu fico toda molhada Te juro fico logo afim Ah, ah, ah Eu fico arrepiada E quando você toca em mim